Vocês podem ajudar a melhorar a segurança da sua própria casa e evitar que roubos ou furtos aconteçam nela. Salve, salve, pessoal! E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu, né, Thiago, do Casal Policial, vou falar pra vocês sobre dicas de segurança pra sua casa. É importante que vocês entendam que vocês podem ajudar a melhorar a segurança da sua própria casa e evitar que roubos ou furtos aconteçam nela, beleza? Pra começar aí, já deixa aquele gostei aí no vídeo aí, tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vambora pra mais um vídeo, beleza? Bom, pessoal, salve, salve pra cada um de vocês. Tenho certeza que cada um de vocês aqui tem as suas casas, ou seja, um apartamento, ou às vezes uma casa de praia, um sítio. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem muito medo ao sair de casa, ao deixar a casa sozinha, que possa acontecer alguma coisa com seus bens que estão ali e estão. Nem só com os bens, né, pessoal? Às vezes, por exemplo, eu vou trabalhar e deixo minha família aqui. E quais as coisas que eu faço pra poder prevenir que outras pessoas consigam arrombar a minha casa, que possivelmente alguém tenta furtar as coisas que eu tenho aqui dentro? Bom, vamos lá. Eu quero começar aqui falando pra vocês que vai ser embasado esse vídeo em coisas que eu colho durante o meu trabalho policial. Ou seja, o que eu percebo de erro que as pessoas cometem, eu vou falar aqui todas as dicas pra vocês. E é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo pra poder colocar todas essas dicas em prática. De nada adianta você colocar só uma dica em prática e não colocar as outras, beleza? Então vamos lá. Dica 1. Cara, toma cuidado com a sua porta e janela. Pode parecer óbvio, pessoal, mas tem muita gente que não toma cuidado e não coloca trancas nas portas e nem janelas. Eles acham que por viver em um local mais tranquilo, ou por morar em um prédio que tenha condomínio, não precisa trancar nem suas portas e nem suas janelas. E aí que tá o problema. O ladrão, né, o cara que tá ali pra cometer o furto na maioria das vezes, ele quer oportunidade. Ele observa os locais que tem mais possibilidade dele poder entrar e não dar de cara com ninguém. A maioria das coisas que acontecem não são roubos. Roubos é quando a pessoa vem no local, encontra o dono da casa, né, e ameaça ele e requer alguma coisa ali de dentro. Pega alguma coisa. Diferente do furto. O furto é quando o cara entra sem ninguém ver, pega alguma coisa e vai embora. Então, veja bem, a maioria dos casos que nós temos, basicamente aí 90% dos casos, são de furtos. Principalmente acontecendo à noite. Por que à noite? Porque é um momento que ninguém vê as pessoas ali. Ou seja, outra dica de segurança, além de cuidar das suas portas e janelas, que devem ter boas trincas, é você estar colocando luzes na sua casa. Independente se é à noite ou se é um final de semana, você sempre tem que colocar ali um sistema para ele ligar automático, ou então sensores de presença também, que indica que tem alguém passando no local. É possível também, hoje em dia, com as automações de casa, casas inteligentes, você colocar algum sistema que ela liga dependendo do horário. Você pode, cara, melhorar a segurança da sua casa com essas dicas que eu já falei aqui, que é a questão de trancas nas suas janelas e portas, ou portões também para a entrada de casa, e também a questão das luzes da sua casa. Sempre casas e propriedades bem iluminadas. Terceira dica que eu vou te dar aqui, cara, o portão ou o muro da sua casa, ele precisa ser de uma altura que não dê para a pessoa ultrapassar. Na teoria, pessoal, a gente queria viver num mundo perfeito, onde que a gente colocasse ali, independente da casa que a gente tivesse, do carro, ninguém fosse pegar as coisas da gente, mas na prática a gente sabe que não é assim. Tem muita gente esperando a oportunidade para você dar mole e entrar na sua casa. Então faça o seguinte, deixa muros altos. Se você tem dinheiro para colocar uma cerca elétrica, ou então uma cerca de arame farpado, ou cacos de vidro por cima, coloque, cara, porque isso aí evite que pessoas queiram pular ali. Mas se você não tem condições de fazer isso, pelo menos não deixe visível que o seu portão está sempre aberto, não deixe visível que a sua casa é fácil de entrar, não deixe visível o que tem lá dentro da sua casa, porque se a pessoa vê e ela vê que não tem ninguém, ela vai tentar fazer alguma coisa, entendeu? Então é muito importante essa dica de segurança para você, que eu estou falando aqui, que é um detalhe simples, mas que faz grande diferença. Outra coisa é você, se possível, tiver um sistema de segurança. Veja bem, eu não estou falando aqui que você tem que pagar muito dinheiro para isso, pessoal, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha casa, eu tenho uma câmera que eu comprei por R$99, que é uma câmera que liga na internet e ela tem luz também, ela pega áudio, ela apita uma sirene. Então todos esses apetrechos que tem nessa câmera que eu coloquei, cara, já é um sistema de segurança muito bom, que eu posso acessar de qualquer lugar que eu tenha internet, a minha câmera ao vivo, ela está ao vivo e eu posso acessar e verificar se tem alguma coisa errada aqui dentro. Eu também posso pagar um pouco mais caro por algum programa, que ele me alerta se tem a sessão de movimento no local. Mas o que eu estou falando é que cada coisinha dessa que você põe, até uma simples placa na sua casa, você está sendo filmado, essa propriedade é monitorada. Cara, já inibe muito. Aí você fala, mas minha propriedade não é monitorada, é um blefe. Como é que o cara vai saber que é um blefe? Não tem como o cara saber, cara. Então, quando você for fazer as suas coisas, pensa sempre assim, vai ter como ele saber que é verdade ou não isso? Por exemplo, tem cão bravo na propriedade? Tem como ele saber? Não, ele vai tentar arriscar, entrar na sua casa que tem um alerta falando de cão bravo, ou de câmera de segurança, e na casa do seu vizinho não tenha, o que ele vai fazer? É claro que ele vai entrar no seu vizinho, pô. A não ser que seja alguma coisa premeditada, e ele sabe o que tem ali dentro, e ele quer pegar alguma coisa ali dentro. Aí é diferente, beleza? Mas essas dicas que eu já estou dando para vocês, já são dicas que muitas pessoas cometem erros. Outro erro comum que as pessoas acabam errando aí, é a questão de deixar a casa um pouco desleixada. Deixar a casa com plantas mortas, deixar correspondências caídas, deixar janelas quebradas, telhas quebradas. Isso dá uma sensação que a casa está abandonada. E a maioria desses furtos que acontecem é em residências abandonadas, residências de praia, residências, se for colocar, sítios. Então, vocês têm que entender que as pessoas que vão ali para furtar as casas, eles vão em casas e eles querem um local mais fácil para poder entrar. Então, a maioria dos locais que acontecem esses furtos, são em locais que aparentemente estão abandonados. Não tem ninguém se preocupando com aquilo lá. É importante que vocês mantenham a sua propriedade sempre viva, com plantas, com animais, se possível aí ter um cachorro ou cachorros que você possa cuidar ali deles. Às vezes você não pode cuidar todo dia, mais de três em três dias indo lá. Ah, mas eu vou viajar. E aí, como é que eu faço? Cara, entre em contato com um vizinho seu, chama um vizinho para vocês fazerem uma comunidade ali de segurança, dois, três, quatro vizinhos. Monte uma rede de segurança de vizinhos, crie um grupo de WhatsApp, onde que vocês vão manter ali contato entre os vizinhos. Vocês precisam, pessoal, cuidar um do outro. Porque nem sempre a polícia consegue estar em todos os lugares. E fazer patrulhamento em locais muito de difícil acesso é melhor que prevenir com os seus vizinhos que vocês têm, que eles podem muito bem te ajudar ali com relação a qualquer problema que aparecer, ou uma situação estranha também. Isso não impede vocês também de impedir o patrulhamento via 190. A polícia militar, ela está sempre fazendo isso e está disposta para isso. Só que tem muitas outras ocorrências e nem sempre você vai ser capaz de pedir o patrulhamento naquele momento e ele chegar muito rápido. Então, sempre que você é possível, arrume uma rede de monitoramento com seus vizinhos, com pessoas próximas, onde elas podem ir lá te ajudar, onde elas podem informar alguma coisa que está acontecendo. Monte câmeras, né, nas ruas próximas a você, com seus vizinhos. Isso é importante, isso traz mais segurança para vocês. Eu tenho certeza, pessoal, que esses simples dicas de segurança que eu estou dando aqui para vocês agora, que foram a questão da sua porta, na sua casa, né, as trancas da sua casa. Se possível, melhor as trancas, coloca mais de uma. As suas janelas, tomar cuidado, se possível, colocar grades. A questão de ter sempre um sistema de segurança que possa te ajudar ali. Isso é importante. As luzes da sua casa estarem sempre acesas, mostrando que tem gente na casa. Se possível, deixar a luz dentro de casa e fora de casa também ligada. Isso mostra atividade na casa. E bandidos, pessoas que querem furtar as casas, eles estão à procura de casas abandonadas. Sempre deixa isso bem claro, que tem gente ali na sua casa, que tem cão bravo, que tem sistema de segurança. Você pode ter certeza que se um bandido for escolher uma casa, ele vai escolher uma casa que parece que não tem ninguém, está abandonado e jogado a diferença de uma casa que sempre parece que tem gente. Eles não sabem a sua rotina de casa. E algo muito importante que eu vou deixar aqui para o final, pessoal. Nunca, nunca deixem as pessoas saberem a rotina da sua casa. Nunca deixem as pessoas de fora serem informadas na internet, por exemplo, que você está saindo de casa, que você viajou, que não tem ninguém na sua casa. Isso, cara, é uma das coisas que mais causam furtos hoje em dia, porque a informação chega muito rápido para as pessoas que estão procurando pela oportunidade ali, né? Então, geralmente, o cara que está procurando a oportunidade de roubar uma casa ou furtar uma casa, ele quer ir pelo lado mais fácil, locais mais fáceis. Se você já dá o ouro para ele, entregando o momento que você saiu de casa, que você não está em casa, ou que só tem seus filhos em casa, ele vai usar isso aí para ele cometer o crime que ele quer cometer. Então, evite comentários na internet, evite postar que você está saindo de casa, evite postar que não tem ninguém na sua casa, que sua casa ficou sozinha, que você ficou com medo de deixá-la sozinha. Não faça isso, beleza? Essas foram as dicas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o curtir. Se você gostou muito, compartilha com alguém da sua família. Espero que chegue alguém, ajude alguém aí a melhorar a condição da sua residência. Em casa, ou sítio, ou praia, ou apartamento, cara, tem como melhorar. Mas preste atenção quando você deve melhorar isso, porque às vezes o óbvio não é tão óbvio assim quanto você não enxerga ele na sua casa. Falta de segurança hoje causa um dos maiores mares que tem é perder o patrimônio que você conquistou com tanto suor. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!